Alô, rapaziada, se liga no refrão. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, rapaziada, eu tô duro, só quero a chapa da cocada e mais nada. Olha aí, já armei meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa. Tem da preta e tem da branca, e quem prova não enjoa, porque é cocada boa, não é? É cocada boa. 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 Tem preto que come da branca, tem branco que come da preta, tem gosto pra todo freguês. Só não vale misturar. Só não vale misturar, dando uma de cada vez. Não mistura o paladar e houver doce de cocada. Até pode te matar, só porque é cocada boa, não é? É cocada boa. Delega da área, chamando o Ameriguar. O que é que tem nessa cocada que tá todo mundo querendo comprar? É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Olha aí, já arme meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa, tem da preta e tem da branca, e quem prova não enjoa, porque é cocada boa, não é? É cocada boa. 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 Tem preto que come da branca, tem branco que come da preta, tem gosto pra todo freguês. Só não vale misturar, só não vale misturar. Pra numa de cada vez, não mistura o paladar e houver doce de cocada. Até pode te matar, só porque é cocada boa, não é? É cocada boa. Bonitinho, bonitinho. É cocada boa, não é? É cocada boa. Esse é só pra comer. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É o delegatário chamando a averiguar o que é que tem nessa cocada que tá todo mundo querendo comprar. Houve uma diligência só para experimentar, eles provaram da cocada e disseram, doutor, deixa isso pra lá só porque... É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso é só pra comer. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. E se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão E dentro de seta adoidado, todos eles afim de entregar os irmãos Malandragem dá um tempo, deixa a safada e sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E tô passeada Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou E uma buvuca desperta demais, deu um olho e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia, foram comido toda hora É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E o manga rosa Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão E o desencapado, adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos Malandragem dá um tempo, deixa a safada e safada ir embora É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E o cabeça de medo Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Aí tá certo Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora É que o 12-8-1 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou E uma buvuga desperta demais, deu mole e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia, o couro come toda hora É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E tô baseado Vou apertar, mas não vou acender agora Aí, malandra Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se liga, malandro Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Aí, aí, aí Vou apertar, mas não vou acender agora E tô baseado Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Aí, aí Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Seguestraram minha sogra, bem feito por sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Seguestraram minha sogra, bem feito por sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou E ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou O telefone tocou, uma voz cavernosa pediu um milhão Pra libertar minha sogra, que não vale nenhum tostão Ela zoou meu cativeiro, mordeu a mordaça e a algema quebrou E até a bala do meu revólver e a capeta da sua sogra chupou Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele carregou Bem feito, bem feito, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou E ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Olha aí novamente toca o telefone, invertendo a situação Se eu recebesse a vejera de volta, ele me dava o dobro da grana na mão Já paguei por todos os pecados, me disse chorando o sequestrador Vou me entregar a polícia e quando sair serei mais um pastor Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele carregou Bem feito, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou, ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Olha aí sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Que beleza! Ele pagou o preço da mala que ele carregou Muito bem feito, muito bem feito Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou, a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Novamente toco o telefone, invertendo a situação Se eu recebesse a vejera de volta, ele me dava o dobro da grana na mão Já paguei por todos os meus pecados, me disse chorando o sequestrador Eu vou me entregar a polícia e quando sair serei um bom pastor Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele sequestrou Ele pagou, a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, a paga da praga que ele sequestrou Eu já bem sequestraram minha sogra Bem feito pro sequestrador Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim Está piorando até filho de bacana Hoje em dia está roubando E na semana passada quase perdi a patente Só porque grampiei um rapaz boa vida Tem Copacabana botando pra frente Dei um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo O esperto além de ter a costa quente Ainda era filho de um coronel Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim, está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Até o comissário do dia Disse assim já é demais Vou sair na captura Desse tal de satanás O meu livro de ocorrência A cada dia está aumentando Eu também prendi um pastor com a bíblia na mão Em um supermercado roubando Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim, está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando E na semana passada quase perdi a patente Só porque grampiei um rapaz boa vida Em Copacabana botando pra frente Dei um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo O esperto além de ter a costa quente Ainda era filho de um coronel Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim, está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Até o comissário do dia Até o comissário do dia Disse assim já é demais Vou sair na captura Desse tal de satanás O meu livro de ocorrência A cada dia está aumentando Eu também prendi um pastor com a bíblia na mão Em um supermercado roubando Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim, está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim, está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Mas é que eu fui no velório Velar um malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era riff legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pitou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu já vi que a polícia rochou o velório O dedão do coruja apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu cagoeta o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem que a polícia rochou o velório O dedão do coruja apontava pra mim Eu fui no velório velar um malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era riff legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem que a polícia pintou no velório O dedão do sujeiro apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu cagoeta o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem que a polícia arrochou o velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que o exome pintou no velório O dedão do coruja apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Olha aí que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Olha aí que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim 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 Fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode creio, eu falei Fofoca pra mulher é feio, pra papada é piopa de estreia Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você É que fofoqueira é um atraso de vida, não é sujeito homem, é um safadão Cara a cara não fala, só fala por trás, ele até mete o malho na vida do cão E quando o pilantra se vê imprensado, ele treme na base e começa a chorar É que o coisa ruim é um tremendo patífica, a goeta dos irmãos para se adiantar Olha aí, fofoca pra mulher é feio, pra papada é piopa de estreia Tô falando, fofoca pra mulher é feio, pra papada é piopa de estreia Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você É que o língua ferina não é brincadeira, ele faz a cafeira até do satanás Pra mulher casada perder o marido e malambassar o amigo pra trás Esse prego chegou lá no céu, logo organizou um tremendo conflito Fez São Pedro pegar São João de Bolacha e São Jorge guerreira atropelou Benibito O canalhocrata foi expulso do céu e parou no inferno com muita gente Chegou lá e inventou que o saci bererê perdeu sua perna bancando de urgente Olha aí, fofoca pra mulher é feio, pra papada é piopa de estreia Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você É que o língua ferina não é brincadeira, ele faz a cafeira até do satanás Faz mulher casada perder o marido e malandro passar o amigo pra trás Esse prego chegou lá no céu, logo organizou um tremendo conflito Fez São Pedro pegar São João de Bolacha e São Jorge guerreira atropelou Benibito O canalhocrata foi expulso do céu e parou no inferno com muita gente Chegou lá e inventou que o saci bererê perdeu sua perna bancando de urgente Olha aí, fofoca pra mulher é feio, pra babado é piopa de estreia Eu falei, fofoca pra mulher é feio, pra babado é piopa de estreia Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você Assim como ele fala de você pra mim Também mete um malho de mim pra você E fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior, pode escrever, já falei Fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra mim Também mete um malho de mim pra você Assim como ele fala de você pra mim Pra mim é de um mal, eu de mim pra você É que fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode escrever, eu falei Fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra você Ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fumou, jantou no meu barracão E lá usou lata de goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição E lá usou lata de goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição É, ele fez questão De beber cachaça da chuva Foi lá no terreiro pedir ajuda E bateu cabeça no vongá Mas ele não se deu bem Porque o guia que estava incorporado Disse esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Pode escrever Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda os homens lhe prender Ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fumou, jantou no meu barracão E lá usou lata de goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição E lá usou lata de goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição E ele fez questão De beber água da chuva Foi lá no terreiro pedir ajuda E bateu cabeça no gongã Mas ele não se deu bem Porque o Guiac estava incorporado E se esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Pode escrever Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda os homens me prender Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Depois que ele for eleito Dá aquela banana pra você Pode escrever Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda os homens me prender Olha aí o meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Na hora da dura Você abre o bico e sai caguetando Eis a diferença Mané do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro Na hora da dura Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Tá deixando a desejado Na hora da dura Na hora da dura Você abre o bico e sai caguetando E daí Eis a diferença Mané do otário pro malandro Aê safado Eis a diferença Do otário pro malandro E no pau de arara Você confessou o que fez e não fez E de madrugada E de madrugada E de madrugada gritava de medo Dentro do xadrez Quando viu o xerife Se ajoelhava e ficava rezando Eis a diferença Canalha do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro E na hora da dura Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Erradíssimo Na hora da dura Você abre o bico e sai caguetando E daí Eis a diferença Mané do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro E na colônia penal Assim que você chegou Deu de cara com os bichos Que você caguetou Aí você foi obrigado A usar fio dental E andar rebolando Eis a diferença Canalha do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro E na hora da dura Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Aê safado Na hora da dura Você abre o bico e sai caguetando Eis a diferença Do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro Eis a diferença Mané do otário pro malandro Simbora gente Eis a diferença Do otário pro malandro É tô dizendo a diferença Do otário pro malandro Tá vendo aí? Eis a diferença Do otário pro malandro Eis a diferença Amizade Do otário pro malandro Na cara dele é Eis a diferença Do otário pro malandro Aê senhor Cuidado com essa rapazeira De pescoço ocupado Que eles não são de brincadeira É um rapaz É um rapaz de um sete e um Amizade E se vocês estão afim de prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho Só porque moro no morro A minha miséria vocês despertou A verdade é que vivo com fome Nunca roubei ninguém Sou um trabalhador Se há um assalto a banco Como não podem prender O poderoso chefão Aí os jornais Vêm logo dizendo Que aqui no morro Só mora ladrão Se vocês estão afim de prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho Falar a verdade é crime Porém eu assumo o que vou dizer Como posso ser ladrão Se eu não tenho nenhum que comer Não tenho curso superior Nem o meu nome eu sei assinar Onde foi que se viu um pobre favelado Com passaporte pra poder roubar Se vocês estão afim de prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho No morro ninguém tem mansão Nem casa de campo pra veranear Nem iade pra passeios marítimos E nem avião particular Somos vítimas de uma sociedade Famigerada e cheia de malícia No morro ninguém tem milhões de dólares Depositado nos bancos da Suíça Se vocês estão afim de prender o ladrão Aí tá certo Podem voltar pelo mesmo caminho Pra quê? O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho Ele faz que não venha O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho Se vocês estão afim de prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gravata e do colarinho É colorido, amizade É roxo É verde e amarelo É preto É branco Olha aí, eu já ando injuriado Ô, xará Meu salário defasado Meu povo todo esponjado E ainda é intimado a votar Eu já ando injuriado Ô, xará Meu salário defasado Meu povo todo esponjado E ainda é intimado a votar Vejam que essa previdência Não tem competência pra ser social O trabalhador adoece E morre na fila do hospital Enquanto uma pá de aspone Que dorme e come mamando na teta E os peces na mamada Sempre fazendo um treta Roubando dinheiro do povo E mandando pra sumiça Na maior careta Eu já ando injuriado Ô, xará Meu salário defasado Meu povo todo escorriado E ainda é intimado a votar Isso é que é covardia Que me arrepia e me faz chorar É fraude por todos os lados E ninguém consegue Grampiar os culpados É que na realidade A impunidade campeia demais E um mapa de cheque fantasma Assustando o planalto central A assombração de barretta É um ladrão de gravata E não é marginal É por isso que eu já ando injuriado Ô, xará Meu salário defasado Meu povo todo escorriado E ainda é intimado a votar Vejam que essa previdência Não tem competência pra ser social O trabalhador adoece E morre na fila do hospital Enquanto uma pá de aspone Que dorme e come mamando na teta E os PC na mamada Sempre fazendo mudre Roubando o dinheiro do povo E mandando pra sumiça Na maior careta É por isso que eu já ando injuriado Ô, xará Certo Meu salário defasado Meu povo todo escorriado E ainda é intimado a votar Isso é que é covardia Que me arrepia e me faz chorar É fraude por todos os lados E ninguém consegue grampear os culpados É que na realidade A impunidade campeia demais E uma pá de cheque fantasma Assustando o planalto central A sobração de barraco É um ladrão de gravato E não é marginal É por isso que eu já ando injuriado Ô, xará Meu salário defasado Isso é que é o acolhido Que me arrepia e me arrepia Que ainda é intimado a votar Isso é que é uma rapaziada Não Shawn Meu salário defasado Meu salário defasado Meu povo todo escorriado E ainda é intimado a votar Isso é que é uma guarda De filho da pátria Ô, xará Meu salário defasado Meu salário defasado Meu povo todo escorriado Que ainda é intimado a votar Isso é que é um grande Veja só meu azar, amizade, depois a rapaziada fica dizendo que eu sou chorão, certo? Olha que eu não sou fraco, mas tive que chorar, nada que faço dá certo, só venho dando azar, é mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Chorei, porque fui obrigado a chorar, emprestei uma grana um amigo, vejo o que me aconteceu, no dia que fui receber, foi justamente o dia em que ele morreu. Eu comecei a reclamar, o prejuízo que ele me deu, mesmo não sendo parente, fui obrigado a chorar, logo agora que ele dançou, eu só quero saber quem é que vai me pagar, e por isso eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar, e eu também, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. É que eu reuni toda a sua família, expliquei o meu assunto, eles me responderam na cara de pau, você abre o caixão e cobra o defunto, quando entrei no cemitério, uma voz me chamou do outro lado, era a alma do falecido, querendo mais um toque emprestado, isso assim é demais aí. Chorei, porque fui obrigado a chorar, e eu também, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Veja que eu não sou fraco, veja que eu não sou fraco, veja que eu não sou fraco, mas tive que chorar, nada que faço dá certo, só veio dando azar, e daí eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar, e eu também, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. É que eu emprestei um amigo, veja o que me aconteceu, no dia que fui receber, foi justamente o dia que ele morreu, e eu comecei a reclamar, o prejuízo que ele me deu. Chorei, mesmo não sendo parede, eu fui obrigado a chorar, logo agora que ele caiu, eu só quero saber quem é que vai me pagar, e por isso eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Eu o líder da sua família, expliquei o meu assunto, eles me responderam na cara de pau, você abre o caixão e cobre ao defunto, quando entrei no cemitério, uma voz me chamou do outro lado, era a alma do falecido, querendo mais um troco emprestado, isso assim é demais aí. Chorei, porque fui obrigado a chorar, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Chorei, porque fui obrigado a chorar, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar, mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Em Beca, com uma rica batina, na porta da igreja o vigário ficava, rezando bem alto a missa em latim, pra não dar na pinta o que ele transava. Todos que ali passavam, se admiravam da sua oração, mas a reza do padre só fazia milagre, pra quem entendia aquela transação. Dentro da igreja o padre era um santo, das seis da matina até meio dia, mais debaixo da sua batinha, cheia de flagrante que só Deus sabia. O crucifixo que o padre usava, era um tremendo canudo de ouro, só quem sabia do significado, desemboçava logo o dinheiro do couro. Pro azar do padeco pintou um dedo de seto, o computador do capeta manjava o latim, ligou as antenas e pegou a mensagem que foi traduzida e dizia assim. Quem quiser capunga ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dola que a coisa é da boa, porque com o cruzeiro não tem transação. Rapidinho o radar, na maior covardia o padeco vendeu, os fedeiras grampearam o vigário, vendendo o bagulho na casa de Deus. E aí sujou, mas seu advogado, que o direito penal muito entende, fez uma petição, clamando ao juiz, doutor perdoa que ele não sabe o que vem. Embecado numa rica batida, na porta da igreja o vigário ficava, rezando bem alto a missa em latim, pra não dar na pinto que ele trançava. Todos que ali passavam, se admiravam da sua oração, mas a reza do padre só fazia milagre, pra quem entendia aquela cruzação. Todos que ali passavam, se admiravam da sua oração, mas a reza do padre só fazia milagre, pra quem entendia aquela cruzação. Dentro da igreja o padre era um santo, das seis da matina até meio dia, mais debaixo da sua batida, cheia de flagrante que só Deus sabia. O crucifixo que o padre usava, era um tremendo canudo de ouro, só quem sabia do significado, desembossava logo o dinheiro do coro. Pro azar do padeco pintou um dedo de seto, o computador do capeta manjava o latim, ligou as antenas e pegou a mensagem que foi traduzida e dizia assim. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristia com o sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. Quem quiser cafungar ou dá dois, vá na sacristão, mas leve em dólar que a coisa dá boa, porque com o conselho não tem transação. E da esposa do delegado, Oswaldo Cruz, ele tomou de montão, pra dizer que o doutor andava lhe traindo, e ela pensando que ele era bom. Uma linda imagem de São Jorge, em suas costas, muito bem tatuado. O Zé com o papo de caô, caô, dizia que tinha um corpo fechado, e quando surgiu o geral, ele pelo santo não foi avisado. De repente pintou a caça, peros é frente a frente com o delegado, o doutor muito invocado, gritou, o couro vai comer. Tira a roupa do malandro, e bate até o cavalo correr. Tira a roupa do malandro, e bate até o cavalo correr. Zé fofinho de ouro, era um tremendo, cento e cento e cento e cento. Zé fofinho de ouro, era um tremendo, cento e cento e cento. Dizia que os púzios falavam, tudo que ele queria saber, desde a hora de nascer, até a hora que ia morrer. Amarrava mulher, amassava marido, o Zé só faltava era fazer chover. Amarrava mulher, amassava marido, o Zé só faltava era fazer chover. Zé fofinho de ouro, era um tremendo, cento e cento e cento e cento. E da esposa do delegado, Oswaldo Cruz, ele tomou de montão, pra dizer que o doutor andava lhe traindo. E ela pensando que ele era bom, uma linda imagem de São Jorge. Em suas costas, muito bem tatuado, o Zé com o papo de caô, caô, dizia que tinha o corpo fechado. E quando surgiu o geral, ele pelo santo não foi avisado. De repente a décima pintou, era o Zé frente a frente com o delegado. O doutor muito invocado, gritou, o couro vai comer. Leva pro bongado um preto velho, desce a lenha até o cavalo correr. Tira a roupa do marano, e bate até o cavalo correr. Olha e tira a roupa do esperto, e escautela até o cavalo correr. Tira a roupa do marano, e bate até o cavalo correr. Livra somente a cara de São Jorge, e bate até o cavalo correr. Tira a roupa do marano, e bate até o cavalo correr. Olha e tira a roupa do malandro, e arrepia até o cavalo correr. Tira a roupa do marano, e bate até o cavalo correr. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Isso aqui dá pra nó, você com o reboteu na mão. É um bicho feroz, feroz. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana. Lavava a roupa da malandragem, e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade, e anda trepado com marra de cão. Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sujeitão. Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sujeitão. Olha e vacilado. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz, feroz. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Isso aqui dá pra nó. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. É sim. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Simplesmente tô dando esse alô, porque sei que você não é do nada. Quando leva o arroz dos homens, de bandeja entrega toda a rapaziada. Acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão. Olha aí, safadão. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. Feroz. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Isso aqui dá pra nó. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. É sim. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana. Lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão. Eu conheço o seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão. Eu conheço o seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão. Olha aí, corujão. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. Feroz. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Isso aqui dá pra nó. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. É sim. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Simplesmente, tô dando esse alô, porque sei que você não é de nada. Quando leva o arroz dos homens, de bandeja entrega toda a rapaziada. Acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão. Quando entra em cana novamente, vai passar lua de mel outra vez na prisão. Olha aí, safadão. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. Feroz. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Isso aqui dá pra nó. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. É sim. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Aê, Nalagra. Eu sou o Cadeado. Você com o reboteu na mão, é um bicho feroz. Não vou falar pra ninguém. Só pra torcida do Flamengo e do Corínta. Fala. Sem ele, anda rebolando, até muda de voz. Você com o reboteu na mão. Aí, rapaziada. Sujou, sujou. Larga o cachorro, malandras. Para, 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 para. Parar o enterro. Gritaram os homens aqui. Nós temos ordem Nós temos ordem para levar 1927. Nós temos ordem para levar 1927. Prochadrez. Mas aquela atitude Causou muita espanta e admiração Até o vigário com um sete e um Dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um difunto grampeado Sururu formado, aí gente boa Sururu formado, onde foi que já se viu Um difunto grampeado Parei o inteiro, gritaram os homens da lei Simbora gente, parei o inteiro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra alertar, vence de fogo pro xadrez Nós temos ordem pra alertar, vence de fogo pro xadrez E os acompanhantes estavam por fora e desinterados Somente o vigário e a malandragem Sabiam que ali ia ser enterrado Quando os tiras chegaram perto do caixão Eles gritaram, meu Deus, somos caguetados Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, quando os homens abriram o caixão O difunto era apenas cabrito importado Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, quando o vigário sentia o flagrante perfeito Que saiu de pinote, matou logo ao gemado Pode parar Parei o inteiro, gritaram os homens da lei Simbora gente, parei o inteiro, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra alertar, vence de fogo pro xadrez Mas aquela atitude causou muito espanto e admiração Até o vigário 171, dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério, ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um difunto grampeado Sururu formado, eu falei gente boa Sururu formado, quando os homens abriram o caixão O difunto era apenas cabrito importado Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um difunto engaiolado Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um difunto grampeado Perfeito que saiu do caixão Se liga no refrão É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Outra vez pra marcar É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Ai tá certo É cocada boa, não é? É cocada boa Tem preto que come da branca Tem branco que come da preta Tem gosto pra todo freguês Só não vale misturar Só não vale misturar Dando uma de cada vez Não mistura o paladar E houver troço de cocada Até pode te matar Só porque É cocada boa, não é? É cocada boa 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 Delega da área, chamando o Ameriguar Quem é que tem nessa tocada? Que tá todo mundo querendo comprar Houve uma diligência Houve uma diligência Só para experimentar Eles provaram da cocada E disseram Doutor, deixa isso pra lá Só porque É cocada boa, não é? É cocada boa Ai tá certo É cocada boa, não é? É cocada boa Outra vez pra marcar É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Olha aí já arme meu tabuleiro Vendo pra qualquer pessoa Tem da preta e tem da branca E quem prova não enjoa porque É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Outra vez pra aprender É cocada boa, não é? É cocada boa Só pra comer É cocada boa, não é? É cocada boa Tem preto que come da branca Tem branco que come da preta Tem gosto pra todo freguês Só não vale misturar Só não vale misturar Pra numa de cada vez Não mistura o paladar E o verdose de cocada Até pode te matar só porque É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa É... O delegado da área Já mandou averiguar O que que tem nessa cocada Que tá todo mundo querendo comprar Houve uma diligência Só para experimentar Eles provaram da cocada E disseram, doutor, deixa isso pra lá sua pequena É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa Isso é só pra comer É cocada boa, não é? É cocada boa Vai malandrar É cocada boa, não é? É cocada boa Isso é só pra comer É cocada boa, não é? É cocada boa Olha a capa da cocada E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. Aonde pinta um otário, tem cagueta de malícia, otário é imagem do cão e também cachorrinho de polícia. Todo otário cagueta, não é verdade, não é esculacho, é que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo. E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. Otário é um bicho safado, é mesmo uma prega ruim, que nasce no mundo inteiro e destrói tudo igual a cupim. Olha se eu fosse um cavalo, não ia sujar o meu nome, se otário fosse capim, aí eu morria de fome. E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. É que aonde vinda um otário tem cagueta de malícia, otário é imagem do cão e também cachorrinho de polícia. Todo otário cagueta é verdade, é verdade, não é esculacho. É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo. É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo. E quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. Olha, mas quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, toma tapa e não dizer nada. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado por dona Didi pra curtir um barato na sua caixanga Na boca do mato e quase fechar o meu paletó Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado por dona Didi pra curtir um barato na sua caixanga Na boca do mato e quase fechar o meu paletó E eu estava na minha bebendo uma serva, comendo ciscante Aí pintou um negão, todo ignorante, ela toda sem graça, este é meu marido A salvação é que eu não sou bobo, aprendi na Bahia Jogar caponha com sabedoria, se não meu compadre eu estava perdido Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado por dona Didi pra curtir um barato na sua caixanga Na boca do mato e quase fechar o meu paletó Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado por dona Didi pra curtir um barato na sua caixanga Na boca do mato e quase fechar o meu paletó E eu estava na minha bebendo uma serva, comendo ciscante Aí pintou um negão, todo ignorante, ela toda sem graça, este é meu marido A salvação é que eu não sou bobo, aprendi na Bahia Jogar capoeira com sabedoria, senão meu compadre eu estava perdido Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó É que eu fui convidado por dona Didi pra curtir um barato na sua caixanga Na boca do mato e quase fechar o meu paletó Aí meu irmão, o Chico falou que não é 21 Ninguém vai alugar a cabeça dele pra botar a antena, que ele não é embratel Lá na minha boca da crioula do Chico pedia socorro Chorava, gemia, o couro comia, a nega banhava que nem um ladrão Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava lá da gafinha e fragou um esperto no seu bacacão Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu a cinco esperto Só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barato não é o rio de São Francisco Pra morar esse peixe vilão É, e tem mais o seguinte Vamos botar logo as cartas na mesa Eu fico no barato e você leva a nega Essa piranha brava eu não quero mais não Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Lá na minha boca da crioula do Chico pedia socorro Chorava, gemeia, o coro comia A nega apanhava que nem um ladrão É, isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava lá da gafieira E fragou um esperto no seu barracão Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Aí tá certo Ele disse que quem usa a antena é televisão Chega pra lá o 21 E só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu assim do esperto Só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barato não é o rio de São Francisco Pra morar esse feste vilão É, e tem mais o seguinte Vamos botar logo as cartas na mesa Eu fico na caixanga e você leva a nega Essa piranha brava eu não quero mais não Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação É, mas ele disse que quem usa a antena é televisão E por esse motivo estava somente cobrando da nega essa vacilação Diz aí Ele disse que quem usa a antena é televisão Certíssimo E só estava cobrando da nega essa vacilação Ih, mas ele disse que quem usa a antena é televisão Olha e só estava cobrando da nega essa vacilação E só estava cobrando da nega essa vacilação Aí gente bom Se não tem intimidade com caneta Mete o dedão no papel que está assinado Nossa corte, malagem Mas você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisar no meio Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu Esse morro é muito grande, vamos fazer um tratado Daqui pra baixo é seu, daqui pra cima é meu lado E não me quebre esse acordo, senão malandragem vai virar presunto A funerária do morro, tá me cobrando de fundo, bora gente Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu O seu campo tá muito minado, perigo espreitando por todo lugar Malandro esperto que subo, não piso do lado de lá Porém você fique sabendo que tá proibido pisar do meu lado Se subir vem caminhando, mas descer só carregado Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu Cada um na sua área, cada macaco em seu galho Cada galo em seu terreiro, cada rei no seu baralho Duas fases positivas, quando se encontram só dá explosão Se você quebrar nosso tratado, vai levar eco do meu 3 oitão Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu Nosso acordo tá se leio, não sei maluco Agora se vacilar, maladrado Só pra beber a mão na manhã, nem você pisar no meu Diz outra vez pra marcar A tua área lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não vivo em seu terreno, nem você pisar no meu Eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Você diz a todo mundo, coisas que você não faz E na roda de malandro, todos me chamam malandro demais Deixa disso rapaz, eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Pode dizer denorar Eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Em toda área que você pinta, diz logo que tá com a cabeça feita Mas não vê que a moçada da sua arte, tá olhando você pela direita E se você se ajeita, eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Agora é você sendo eu Eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso E como é que pode você dizer que é malandro Levando tapa dos olhos e outro você só vive apanhando Honestamente, eu já sei quem você é É um tremendo fim de festa Um pisa na bola, um zé mané Vê se é ou não é Eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso É você fala demais, você fala demais, oh rapaz Você fala demais, eu já disse a você, eu já disse a você Que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais, vira bicho E também já lhe pedi pra você parar com isso Eu já disse a você Obrigado.